Boa noite, senhores e senhoras. Antes de mais, agradecer o convite para estarmos aqui, no topo. Já não é a nossa primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, não sei falar-lhe a quarta vez. É com imenso prazer que estamos aqui, na sociedade União. Felicitar pelo seu aniversário, aos muros, que seja a direção, a todas as pessoas que nos receberam, e é muito bom, e ainda nos estão a receber, e ainda nos tem que tratar até amanhã. Somos muito elevados de São Marco Lumeiro, fazemos parte de um bar de carnaval, mas é todo impossível que conseguimos trazer o grupo todo até aqui. Então adaptámos uma versão, porque temos também um grupo paralelo, que é o grupo de stand-up de cacadaria, e adaptámos uma versão diferente, para vermos aqui para vocês. O nosso objetivo é divertir-nos, para fazer para vocês também se divertirem. Mesmo assim, já tivemos alguns elementos que alguma droga poderão vir, e temos um convidado especial, este senhor, que está aqui. Obrigado! Este senhor, é meu senhor, que tem um dom especial. Conta-lhe o teu dom. Este senhor é Laranjeira de Mão. Ah, ainda bem que falaste nisso. Meus amigos e minhas amigas, é assim, para quem ainda me conhece, o meu nome é Paula Roy Pires Laranjeira, mas sou o mais conhecido, nome artístico, Laranjeira. E é isso que eu estava a referir. Para dizer a vocês, eu sou Laranjeira, da Ina Terceira, e posso, deu o prazer de dizer a vocês, sou a única Laranjeira da Ina Terceira, que tem tomates. Bom, são os grupos que têm da regra de cadaria, a gente anima todo o tipo de eventos, casamentos, festas de verão, festas de lua, batizetes, até funerais a gente anima, se preciso for. Sim, porque a gente tem artistas com capacidade para fazer rio, mas também temos algum que com qualquer pessoa a achar lá. Se for preciso. Ah, sim. No outro dia, eu fui ao funeral do marido de uma amiga minha, e a gente estava lá na casa mortuária, lá no funeral, e de repente, a senhora as pessoas já o pede de mim, começa a me achar, o senhor, o senhor, sabe-me o que foi? O senhor sabe a senha de internet Wi-Fi daqui? E eu disse, respeitem a viúva, e eu disse, ah, isso escreveu-se aqui, é, não é separado. A internet é me disparada. As pessoas hoje em dia já não sequer só olham os olhos nos olhos. Os namorados era só olham. Elas agora falam, é certo, os telemóveis. Elas só sentadas ao lado do outro e falam é que o telemóvel. No outro dia, estava um casal a sentadinhos ali. Olha, o cara, estavam os dois a sentadinhos ali. E então as mensagens eram assim, ele para ela, Amores, vamos fazer sex virtual. E vir-se ela, ah, hoje não, com as duas com Wi-Fi. E depois vira-se ela assim para ela, Amor, quando a gente casar, tu vais querer engravidar. Visto, começares. E ela, credo, demora nove meses, temos parado. Bom, passo a andar à frente. Passo a andar à frente. A gente também estivemos aqui, o desfaxado. Outro dia que estivemos aqui foi já há três, quatro anos. Antes da pandemia. Antes era antes de Cristo, era antes depois da pandemia. E pá, a pandemia fez mal a muita coisa. E aos grupos, também fiz muito mal. Eu senti a necessidade de fazer coisas. Eu passava muito tempo em casa, como a toda a gente. O que vale é que descobriu uma coisa que fazia em casa para me aliviar. Eu em casa para me aliviar, eu fazia i-obra. O que é que fazia em casa? O que é que fazia em casa para aliviar. Nos tomava cagado. E agora eu era... Precês cuidar disso. Mentira, queres? Vocês nunca fizeram isso, talvez. Havia uma senhora que ficou muito ofendida com o marido, porque ele disse que gostava dela que tomou bom pregares. A mulher ficou muito ofendida. Um dia ela teve uma prisão de ventres, e ela disse ao marido, tu o amo para ajudar. Mas eu ia fazer... Por acaso, eu ia jogar uma gera de golfe. Olha uma ligeira. Quem é? Queres a jogar golfe? Queres a jogar golfe aqui em São João? Queres a jogar golfe? Golfe? Vem, vamo, 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 sou o senhor. Quem é golfe? Sabes quem é golfe? Não. O meu golfe é para lhe explicar. É aquela coisa que tem umas bolas, um pó, um buraco. Uepa! Eu dou um pó. Ok, está feito? Eu dou umas bolas. Ei, então fora. Não, não. 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 Vamo. Vamo. Na altura do Covid, houve coisas que diminuíram, umas bolitas que aumentaram. E uma das que aumentaram infelizmente foram os casos de violência doméstica. Então vamo ficar aqui com uma situação, com um rolo de situações de violência doméstica. Oh pá! Vamo. Diz fim. Sabe o que é que tinha vuntório? O que é que tinhas vuntório? E quem é que tinhas vuntório? E tinha vuntade era viver assim internamente. Ah, tu tinhas vuntade de viver assim internamente. Ah, tu tinhas vuntade de viver internamente. Homem então casa de fim. E se me casar vou viver internamente? Não, mas essa vuntade passa de novo. Pai vai ver o que fizer. Ah, deixa eu ver o que fizer. Oh Maria! É o que é? Vamo. 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 E hoje a gente está quase a começar! Aquele tá aqui! Se pega! Se pega na mesma causa! Se pega na mesma causa! Pronto! Tá tudo lá! Tá tudo bem! Dá aqui os seus peces! Andei! Ei! O que é agora? Trás-me uns amendoins que está quase, quase a começar! Queres como faz ou sem causa? É, mas trás-me-mendoins! Mas causa! Você está quase a começar! Já estou a ficar a falar! Olha aqui os amendoins! Eu amo! Não me tires mais os juízes! Andei! O que é agora? Trás-me mais uma cerveja! Essa já acabou! E está quase a começar! Quase a começar! Está aqui! Quase a começar! Espera que a cerveja está a chegar! Ok! 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 Como é que é isso? É... Tu és o mandrião! Porquê é que não te levadas de baixo para o escola? E é muito... É! É sandeixa! É amendoim! E está quase a começar! Está quase a começar! Ok! Está quase a começar! Está-me a ver! Já começou! Já! É isso! 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 Ah, mãe, mãe, eu estou a ver com o céu, podes-me trazer pipiocas? É o quê? Eu sou a tua mãe, eu sou a tua empregada. Ah, mãe, é o que custa na água, eu te trajo pipiocas. É o quê? Olha, não digo mais que eu estou, eu sou a tua mãe, eu sou a tua empregada, ok? Ai, 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 ai. Se te tem apertado as perlinhas. Ah, mãe, mãe, eu te vi piocas. Ok, está a calar se não vou aí do tuas chapadas. Ah, mãe, mas eu, mãe, o que é agora? É só para dizer, pagou-me este as petalas, mas que a seja entrezeis de pipiocas. Ah, ok, é boa. Ah, ah, esse que vai a mesa chamar, te pai, o jantar já está pronto. Vai lá, Zé Péu. Aliás, para chegar a mulher junto aqui, pá, por céu. Ah, pá, pá, é para o pai vir jantar. O jantar já está pronto. O pai agora na pau, o pai está no computador. Ah, mãe, o pai diz que agora na pau, está no computador a ver umas senhoras muito pobres. Como é que chegaste a essa conclusão? A calma não tem a roupa nenhuma, estiga. Ai, filho da pãe. Aqui, aqui ainda corromou nada bom. Mas um dia a seguir, porque é que eu me lembrei? Sei que trabalho mais cedo. Faço isso todos os dias, mas dessa vez que eu vi o patrão. Sei que mais cedo trabalho. Fui comprar uma flor à cidade e vim para casa mais cedo para fazer uma surpresa à minha mulher. Fui comprar uma flor à cidade e vim para casa mais cedo para fazer uma surpresa à minha mulher. Estou a ouvir aqui muita gente a rir e disse até o Arthur está a se rir. Mas ó, ó, ele está a se rir. Mas a mulher dele agora em casa anda sempre que me veio ao mundo. Toda a lua. Não, sempre a gritear. Infelizmente, às vezes as violências de bens de Deus, Às vezes, alguns dos intervenidos têm que ir para o hospital. Às vezes, pronto. Então, vamos ficar agora aqui com as situações que se passaram no Hospital da Ira Terceira. Bom, boa tarde. Bom, boa tarde. Bom, boa tarde. Sou o doutor. Sou o doutor Cordeiro. E? Trabalho nesse hospital há muitos anos. E, sabes, estás a ver com o Sr. Talley? Sim. A mãe dele faleceu num acidente. Só que eu tenho um problema muito grande. É que eu não consigo dar mais notícias. Não é, Sr. Talley? Ó, Sr. Talley? Não tens problema nenhum. Para dar notícias desde hoje, eu cheguei. Eu consigo. Estou-a avontuado, não tens problema nenhum. Ó, tens-se muito. Mas espera. Diga. É só. Diga que foi com o pai e o irmão no morro. Mas tem que cuidar. Olha que eu sofro de coração. Eu sofro de coração. Eu sofro de coração. Eu sofro de coração. Vais ver como é que se toma isso. Eu sei de lá, não estou isso. Vai-me cá. Vai-me cá. Tu sabes, aquele acidente que... que teve envolvida... ter pai, os teus irmãos e a tua mãe... morreu de toda a gente. Não! 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 Só morreu a tua mãe! Ah, foi só a minha mãe! Ah pá, estou muito mais comendo! A gente não é comente! Não! Não é comente! Não! 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 Ah, mas dá vontade de muito louco! Há uns anos atrás, começou a aparecer uma política que era chamada a política de privacidade. Os dados não se podiam dar dados, não se podiam saber. Não se podia fornecer dados, nem os ninguém. E o hospital lá da Irante Ceira também adotou uma nova política de privacidade. Vocês já repararam-se de quando está sentados lá na sala de espera? Quando é que vai chamar alguém e dizem, Senhor Manuel, à sala 3! Ninguém tem que saber o nome de ninguém. Ninguém tem que saber. Então a política da privacidade lá, agora, já não chama as pessoas por nome. Chamam é pelas doenças que as pessoas têm. É melhor, a senhora nem sabe o nome de ninguém. Então é mais ou menos assim, vejam lá. Atenção, atenção! O senhor das Amorróneas, o abenete de todos! O senhor das Amorróneas, o abenete de todos! Atenção, atenção! Atenção! O senhor com o dedo entalado, o abenete 3! O senhor com o dedo entalado, o abenete 3! E se a gente deixasse o hospital da mão e passasse aqui para a farmácia aqui do topo? Vejam bem o dia-a-dia da farmácia do topo! Falei lá! Boa tarde! Bem-vindo à farmácia do topo! O que é que vai desejar? É, queria um comprimir para as duas cabeças, tá? Um comprimir para as duas cabeças, com certeza! Um comprimir para as duas cabeças! Pouça, é que está o comprimir! Na farmácia do topo é tudo à grande! Vai-te já, mais alguma coisinha? É, eu também queria uma seringa para os assuntos! Uma seringa! E te junto com uma seringa! Pouça! É que está a seringa! Na farmácia do topo é tudo à grande! Vai-te já, mais alguma coisinha? É, eu também queria um pacote de compressas de octobre! Um portinho! Não tem coisa! Pouça, é que está o saco! Pouça, é que está o saco! Bom amigo, na farmácia do topo é tudo à grande! Vai-te já, mais alguma coisinha? Hoje eu também queria uma caixinha de sucessos! Mas já, deixa tá, deixa tá! E se calhar vou-te à farmácia, é porque é? Ora bom, ora bom nome! Bom dia, bem-vindo à farmácia do topo! O que é que a senhora vai desejar? Doutor, está com o equipe! E que o estombo... Diga-lhe! Ó doutor! O que é que a senhora vai desejar? Sabe-me o que é, doutor? E que é o doutor farmacê? E que é que eu queria pesar esse cabelo assim? E que é? Boa senhora, temos um problema aqui! É que a balança de pesar bebés a faria-lo desde o tempo! E agora? Não, mas vai-se resolver isso mesmo! É fácil! Ora, a gente tinha balança de gente grande! A gente se calhar fazia assim! A gente pesava a mãe mais o bebê, depois pesava só a mãe, depois subtraía o peso da mãe, com o peso da mãe mais o bebê! Pesa-se a mãe e o bebê, depois pesava só a mãe, e depois subtraía-se o peso da mãe ou o peso da mãe e do bebê, e dá o peso da mãe e do bebê! Ah doutor, isso não vai dar certo! Vai dar certo! Não vai, não sei! Vai dar certo! Porquê que não haveria de dar certo? Doutor! Não vai dar certo! Não vai dar certo! Tem que, vou pesar a mãe mais o bebêzinho, não é? E depois só amar! Então subtrair a mãe, o peso da mãe ou o peso da mãe mais o bebê! Ah, então se não vai dar certo! Mas porquê que não haveria de dar certo? Ah, mentou! É porque não a sua mãe nos campanha é a sua tinha! O que que eu faço agora, pôr tu conta? Ah, não, mas não vai dar certo! Já que a lágrima... Bem-vindo à farmácia do topo. O que é que a senhora vai desejar? Eu queria uma caixinha de pesadista. Com certeza. E de que tamanho? Ah, o tamanho é mais ou menos esse, ó. Isto na farmácia do topo é tudo a grande. Aperfeita agora que agora não há que vire. Ajuda-me aqui para o trabalho de nós. Estou a minha escolha. Estou a minha escolha. Está instalado. Agora está a pedir aqui uma password. Diz-me uma password. Deixa-me pensar. Penis. É uma tabá. Isto tem que ser uma password tua. Mas é mais pessoal. É uma password tua? Meu pênis. Meu pênis. É lá, é lá, é lá. Está a dizer aqui password e velho. Não tenho também subseguir. É lá, é lá, é lá. 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 É lá. É lá, é lá. É lá, é lá. É lá. É lá, 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 é lá. É lá. É lá. É lá, 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 é lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E no final de vocês vão perceber a coisa. Então é mais ou menos assim. Qual é a primeira coisa? Começa com a Dalla Torada de Praça a filhar a bómbica, a tocar a música. Tantarará 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 E assim entra um cavaleiro espampanante na praça no seu cavalo e começa a atuar e ar e espeta um ferro, espeta dois, espeta três, espeta quatro, o ferro já está duro, o ferro já está cheio de ferros e ele ainda precisa mais do ferro ele atira outro ferro e o que é que vem a seguir? Tantarará Tantarará E aí vem o Forrecal É o Forrecal O Forrecal entra na praça Meta-se uma reta na cabeça Meta-se 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 E aí vem o Forrecal E aí vem o Forrecal E aí vem o Forrecal Tantararã E o que é que vem a seguir? Um Jégras de Sevinhos Tocar a música E aí vem o Carvalho na Praça todos os campanantes de Brazjos Boar E o Forrecal do Rio Bernardo e a Carvalhear As pessoas a tiram flores Tem que ter que arrancar as flores No Forrecal Para quem que são as flores? Ao cavaleiro. As pessoas atiram-lá as flores. Quem é que apanha as flores? Um furcado. Para quem que são as flores? Ao cavaleiro. As pessoas atiram-lá as flores. Quem é que apanha o mané? Um furcado. Um furcado. E aí, para a pessoa que atuou, olha. E aí, vamos ver para o Faron! Meus amigos, não há justiça em nenhuma naturalidade na classe. O cavaleiro sai com os braços de originales de Veyran, e o refato todo de penada e cambalear, e aí, para cá, dá a cabanhar, dá as portuguesas. E aí, fui pintá-la... É, isso é assim. Eu acho que a população de topo está um bocadinho aqui preocupada. Porque acho que, se eu que tenho os autocarros aqui da zona, tenho a casa à venda, e se calhar é capaz de sair daqui para fora, os autocarros consigo. Mas também dá para ser para que tanta preocupação. Aqui está cheio de bicicletas métricas ali em cima. Olha, ainda outro rio de narte. A lécia com a agente, por vez em quando gosta assim do seu garrafinha de vinilha, se fosse a prima, e eu fui ali assim para comprar uma garrafinha de vinilha. Pega no saquinho, mete a garrafinha dentro do saquinho, salta por uma daquelas bicicletas eléctricas, assim que a bicicleta começa a a querer andar, tem a garrafinha de vinilha, e dizia, pim, 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 e o de minharte, opa, mais dois metros e a garrafinha, pim, 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 e o de minharte, opa, e sua garrafinha em baixo partia-te ali abaixo, se bom ou bom vai sair a cabeça, tem a garrafinha antes. E assim foi o de minharte, glu, 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 ao pão a garrafinha toda, de minharte, papo-se, pato eléctrico, e o de cabas, brrrr, ele parecia que estava a de vinilha. Eu soube o caminho que caiu três vezes. Vocês já viram sua garrafinha de vinilha antes? Aplausos Meios amigos, eu já ouvi falar americano e inglês, e línguas assim diferentes por aí, e a gente, mas somos um grupo que a gente gosta de agradar a todos os públicos, todos os públicos, a gente, temos aqui uma música que vai ser cantada em várias línguas. Uma música muito antiga, o malhão, o malhão, mas cantada em várias línguas para agradar a toda a gente. Então, será mais ou menos uma coisa assim. Aplausos 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 A mensagem é brasileira. Ok, então vamos, então. Estou chegando a falar um pouco. Já que é aqui de se megar? Já que é aqui de se megar? Não! Você quer me dar uma trilha? Não, não. Não, não. Agora, como você me sabe, é que eu vou se megar? Não, não é? Então vamos começar a moda de se megar. A obra do manio, Eu brincava pela mlé, Olhando o céu em sul, Ao verão, A sujito mais do mar, A sujito olhado Há gutsido, Amém. 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 Míriam. dois turistas de bicicleta, um casal, eu trouxe um bicicletista e o nosso bicicletista, e a gente estava ruim, falando algumas coisas, e ele disse, Senhor, para lá, eu italiano? Epa, olha-se como o homem, ele olha para mim, viu? Mas não está respondendo, dá-me a possibilidade aqui, ele vai, Hombre, a plaza se vai, não, eu olho para um amigo, olha para mim, mas vai ao gás, não se vai, perdão, mas o que é? Parle-lhe, por que ele sei? E a gente olha um pouco, a gente dá-me a possibilidade daquela porra, e a gente olha para o outro, olha, resumindo e com o senhor, eles saltaram para a bicicleta e disseram, o homem disse assim, olha, rejei, não era bom a gente aprender a falar uma língua estrangeira, e disse, epá, para quê? É que eles sabiam que o áudio era revido, não era bem? Sem querer inflacionar a coisa, ou seja, agora só vou falar de inflação, 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 para saber-lhe o que é que é inflação? As coisas a crescer e outros valores a diminuir, é mais ou menos que o casamento de um amigo. Ah, é-se-se-o, 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 é-se-o-se-o. Inflação é realmente as coisas a crescer e a pior, e há um outro problema, é como o meu casamento. Ao fim de 15 anos, eu tenho mais mulher, mas não é menos. Ora, mas nem tudo na vida é dinheiro. Eu vou explicar a vocês basicamente o que é ter sucesso nessa vida. Olha, aos dois anos de idade ter sucesso é conseguir andar. Aos quatro anos de idade, sucesso é não fazer seguir nas calças. Aos dezoito anos de idade, sucesso é que há a carta com o sol. Aos vinte anos de idade, sucesso é ainda conseguir fazer sexo. É, já não faço algo tudo. Aos quarenta anos, sucesso é ter carros, carros e dinheiro. Aos cinquenta anos, sucesso é ainda ter carros, carros e dinheiro. Aos cinquenta anos, sucesso é ainda conseguir fazer sexo. Aos trinta anos, sucesso é ainda ter carros, carros e dinheiro. Aos tinta anos, sucesso é não fazer xixi nas calças. Aos noventa anos, sucesso é ainda conseguir andar, carros e dinheiro. Depois, é um agujero um sexo, a gente já hoje noventa. Ah, noventa. Ah, mas vocês já repararam? A gente vai a uma carpintaria. É só farol, pichão. A gente vai a uma padaria. É só farinha, pichão. A gente vai a uma oficina de mecânica. É só ovo, pichão. A gente vai a um banco. Não. Não. Nenhum banco. Até as canetas são amarradas com o outro. E é por isso mesmo que a gente vai a ficar com uma música representativa da crise. Vamos chegar aqui com uma música que conhecia de uma música da mula da população, mas adaptada. O preço que a gasolina está. O preço que a gasolina está. É, demorou outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. O petróleo aumenta. O petróleo aumenta. O petróleo aumenta. E os salários a baixar. A vocês. A vocês. Outra vez. Outra vez. Na reserva, puja a maré, eu acendi A carteira na reserva, padre, eu sei, eu sei Não sei que faça, não faz mal, andar de burro afinal É o futuro, podem crer, não vou compor Como o cabo na reserva, puja a maré, eu acendi A carteira na reserva, padre, eu sei, eu sei Não sei que faça, não faz mal, andar de burro afinal É o futuro, podem crer, não vou compor Bom, bom, bom Bom, bom, bom 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 Bom Bom, bom Bom, bom 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 Quando eles vão lá no IGN, eu deixo-os pôr o bilhão na boca, e apareço com uma faca assim na balda e digo Oh, tu pagas 20 dinheiros ou eu corto esses tipos de histórias? E assim, oh, quem é que estou com esse saco cheio de notas de vento? E quem é que lhe traz um outro saco? Há tudo custo, tu sabes, há alguns que não conseguem pagar os 20 dinheiros. Há alguns tempos atrás, que realizaram-se as jornadas mundiais de juventude em Lisboa, uma coisa de espada. Até o padre Rodrigues daqui, que foi ali à montanha de Cuica, às jornadas das juventudes aqui dos Açores. É verdade, não foi? Mas sei lá muito. Eu até tinha ouvido muita coisa desse senhor padre aqui. Esse homem tem uma coisa, esse homem quer cortar aves. É de disparar, esse homem quer, é com o gajo para o céu. Esse homem já é graciosa, vermelhas e contagiados. Esse homem vem aqui e cortou-me os dois. Vocês não sabem, é melhor. Este homem parece que vai trabalhar agora para a floresta amazónica. Lá é que ele tem trabalho para fazer. Mande-o-me para lá. Lá é que ele está avontado. A desfrustação dispara-te lá. Jesus, há dois mil anos, Deus mil anos atrás, também subiu às montanhas, vai dos seus discípulos. Então vai ser uma coisa mais ou menos assim. Eu vou ser no Jesus. Irmãos. Irmãos discípulos. Hoje vamos subir esta montanha de Jericó E depois lá em cima vamos conversar Mas primeiro, meus irmãos, meus discípulos Cada um vai pegar uma pedra para a mão As pedras são o símbolo de sofrimento Cada um que pega uma pedra para a mão A pedra é o símbolo de sofrimento Vamos subir então esta montanha, irmãos Ah, Jesus, tu vais para a mão Ah, Jesus, falta-me um Temos quase a chegar, Jesus, quase a chegar É que eu tu chego forte Vamos embora, Jesus, continuamos Cada um com a sua pedra na mão Ah, então fica assim Vamos, irmãos, Jesus Pronto, irmãos, chegámos ao topo desta montanha Onde ainda foi? Ah, Jesus, aleluia, Jesus E já estava farto Oh, Jesus, e que moe? Meia Judas, não é do chico forte? Não te preocupe, Judas Eu hoje vou fazer humilhar Não é só para mim, Jesus Não sou um para isso? Não, faz-me humilhar Jesus vai fazer humilhar Jesus vai transformar as pedras em pão Mais, mais Pedra E pão Pedra E pão Oh, Jesus, e eu? Para que tivesse a tirar a tua pedra para o chão No dia a seguir Irmãos Vamos novamente Jesus Sempre a dançar Diz, Jesus Irmãos, vamos subir novamente esta montanha Diz, Jesus Agora vem Já sabem Cada um que pega de uma pedra para a mão Oh, está já uma frente de pão As pedras são um símbolo de sofrimento Ah, pronto, esta vez Vamos então subir esta montanha Diz, Jesus Acelara, Jesus Vamos puxar Chegámos ao topo da montanha Aleluia, Jesus Oh, Jesus Quinto-me muito bem A tua chique de fogo Navaste-me as fumaças Pedrinhas em pão Arrascuda Já vamos então precisa Eu hoje tinha ali pizzas para toda a gente Não ligamos mais Mas lá foram nas rodadas mundiais da juventude Tinha aquele palco Pronto Que se via acolhamos de distância Mas vocês repararam Que eu soube a teola um moçarrado Que era um moçarrado Cheio de barraquinhas de madeira Sabe o que era aquilo? Eram confessionários Aquilo era padre Que era um disparate A cruzar pela gente Para meter ali a paz espiritual Mas uma confissão É uma coisa mais ou menos parecida Que o que a gente vai verificar aqui agora No acolto Senhor padre Eu cometi um pecado Eu comi pipocas Irmão Comeste pipocas Comer pipocas não é pecado Pode ir descansar Oh irmão Pode ir descansar Comeste pipocas não é pecado Senhor padre Senhor padre Não digas que tamo a comeste pipocas Não Eu é que sou pipocas Teve nas velas Há uns tempos atrás Um senhor chamado Nimulo das marcas A gente não é parecidos nem iguais Mas é uma coisa muito parecida Mas é uma versão diferente É o meu amor que eu tenho na minha vida. Logo pela manhã Logo pelo acordar Saudades de eu tinha Saudades de vomitar Logo de manhãzinha Logo pelo acordar Lá vai mais uma menininha E a coisa já está pegada Ai, gosto de ti Eu gosto de ti Deus sabe que é verdade Eu gosto de ti Ai, gosto de ti Deus sabe que é verdade Eu gosto de ti Deus sabe que é verdade Eu gosto de ti Ai, gosto de ti Eu gosto de ti Deus sabe que é verdade Eu gosto de ti Eu gosto de ti Eu gosto de ti Deus sabe que é verdade Eu gosto de ti Deus sabe que é verdade Outro problema que é mesmo jornalista. Nunca aprovos isso, amigo. Delharte. Estás aflito desde o manhã. Mas eu sei o que é, Delharte. E sempre que esse afogado dá feliz. O Delharte está aflito desde o manhã do afogado. Ele está com uma cara ali com uma coisa de esparatada, sabe-me por quê? O Delharte hoje de manhã levantou-se. Ele quando vai puxar as calças para vestir, cai no botão das calças. Ou pega na mão, vai puxar a branquinha, fica com o feixe da branquinha na mão. O Delharte vai abrir a porta de quarto, fica com a maçareta da porta de quarto na mão. O Delharte vai sair para a rua, fica com a maçareta da porta da rua na mão. O Delharte vai assaltar para cá, fica com a maçareta da porta de quarto na mão. O Delharte vai meter a primeira no quarto, arranca a maçareta das alavancas de quarto. é bom! A calóvia está aflito para mexer neste manhã. O Miguel está com o meu saco da mão. Alguém te vai ajudar a calóvia? Alguém tem as boas de hoje aqui? é bom! A gente tenta variar sempre um bocadinho aqui no nosso espetáculo, não é? Músicas mal cantadas, coisas mal feitas, e pá... Este agora vai ter aqui um espetáculo. Uma coisa espetacularíssima. Uma coisa nunca antes vista. Um espetáculo de magia. E palmas para o mágico. Melhor que o Maldinho. Aqui temos o Laranjini. Acabou. E a sua assistente, a vela, a espetáculo de bolsa, marido de alvo. E o primeiro truque que o Maldinho vai fazer, é aquele truque que nunca ninguém faz. Que é aquele truque que faz uma pessoa desaparecer. E vamos então, todos a fazer. Para, para, para o Pico. Para o Pico. Que é fofa. Para o Pico. Para. Para. Para o Pico. A gente vai dificultar o grau da magia. Vocês estão a ver uma bola do Benfica? Estão a ver uma bola vermelha e branca do Benfica? Como que é que o Benfica vai jogar amanhã segunda-feira? Osberg! 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 O Benfica vai jogar com uma boa vista. E eles vão cometer a proeza. Eles vão transformar esta bola do Benfica. Ora vejam bem. O Benfica vai jogar amanhã segunda-feira. O Benfica vai jogar amanhã. Ei, eu despego. O Benfica vai jogar amanhã. Vá. Eu agora... O nosso contato está mesmo quase a acabar. Mas a gente tem que ter para mais umas ou três histórias. Eu vou contar a vocês a história de um agricultor que se chamava Manel. O que é que o Manel agricultor tinha? O que é que o Manel agricultor tinha? Tinha um burro que se chamava Cú. O Manel e o seu burro Cú resolveram entrar numa corrida de burros. E não é que a corrida do Manel ganhou. O Manel entrou em outra corrida com o seu burro. E ele ganhou mais uma taça. E mais uma. E mais uma. E mais uma. O burro ganhava as taças todas. No dia a seguir, a rádio aqui local sobre a notícia e foi mais ou menos assim. Notícia de última hora. Cú de agricultor vá para todos os outros. O padre da freguesia achou esta notícia de margem muito chateada e disse ao agricultor que não entrasse mais na corrida com o seu burro. A rádio local sobre da notícia. Notícia de última hora. Padre trava Cú de agricultor. O padre achou notícia de margem. E então o que é que ele se lembrou? O ordenou ao Manel que se livrasse do burro. Manel o que é que se lembrou? Quando entrava por ali uma bela freira ele resolveu vender o burro à freira por vinte euros. A rádio sobre toda a notícia. Notícia de última hora. A freira tem o melhor cu da freguesia. O padre desmaia e ordena à freira que se livre do burro. E a freira resolve vender-o por cem euros. Notícia de última hora. A freira vende o seu burro por cem euros. Não! Não! Só! Agora o padre isso foi demais. E do que é que o padre se lembrou? Ele disse à freira que voltasse a comprar o burro outra vez e que pegasse no burro e que o levasse para o mato para que ele fosse livre de uma vez por todas. Então a rádio sobre a notícia. Notícia de última hora. Freira anuncia que sem o cu é livre. O padre morreu de ataque de coração. Amigos, moral da história. Preocuparem-se em demasia com uma opinião pública que pode provocar muita dor e até vos encurtar a vossa vida. Por isso, cuidem só do vosso cu e deixem os outros da mal. A gente está meio mesmo quase acabado. Mas há uma coisa que, claro, é tradicional. Eu tive bons cantadores, mas cá vocês também têm, que são as cantorias. A gente vai tentar fazer aqui o nosso papel. Vamos tentar. Entre cantadores, entre cantador. Estes sonhos são conhecidos. Eu acho que tem mais uma guerra de cantorias. é que é o muito prazer. Vou fazer umas cantorias aqui para vocês. Eu acho que as cantorias estão sem engraçadas para ficar cantorias. Estou a cor que a gente vai cantar, a homem não sabes de quanto, olha canto vocês, canto vocês. Vamos sentar-se cá. Traz-me uns ovos, que é o meu mesmo mano. Olha o tom aí, traz-me uns ovos. Daqui, daqui, daqui. Obrigado. Vamos lá. Tchau, tchau. A boa noite. Vos dou então, aos detrás e aos da frente, e também ao Clube Mundial, por ter com vida a tua gente. Boa noite, a quem está sentado, boa noite, a quem já se levantou, boa noite, a quem mesmo cansado, pela cantoria esperou. Muita gente aqui bem parar, e isto é bem verdade, mas se fosse para acabar, não aparecia aqui nem metade. O topo está apresado, como o porto que inaugurou, mas já foi o tempo passado, e o bloco já se afundou. Tudo nesta vida vai-se afundando, e quando jovem tu já não és. O Arthur, desse mal, vai-se queixando, pois agora pija para os pés. A mulher dele anda sem sabor, e o Arthur, com muita aflição. Tudo que tem, mamãe e motor, tem de ter sempre manutenção. O restaurante muito afimado, faz da portinha o epicentro. E ainda bem, foi inaugurado, e já está chovendo lá dentro. A moda da América aqui chegou, lá as casas são em Madeira, Mas quem é que se lembrou, o restaurante em Costaneira? E as vacas e ovelhas estão proibidas. Há coisas que parecem anedotas. Do ilhéu do topo foram pedidas, agora só para as galhotas. A comunidade LGBT está de trombas. Gai botas com estatuto especial. Também querem um sítio para as pombas que existem neste local. A canteria está quase a acabar. Também querem um sítio para as galhotas. Já vejo as violas em alegoria. E eles partam-se de tubar. Só dever a gente se desistir. Aqueles já três cordas mentam. Ele toca intensamente Obrigado a quem nos escutou Palmas para as violas e para a gente A quadra do Fim é sempre boa E nos despedimos a cantar Que haja saúde A gente apregou-a ao povo neste lugar Aplausos E o nosso espetáculo acabou Esta é a nossa última cena Parabéns para quem nos escutou E nós que nos escutou temos pena Falámos de vários temas é bem verdade E o que é que falámos tem a paciência Qualquer semelhança com a realidade Foi pura e paciência Obrigado em francês diz-se Merci Sim E esta é a quadra do Fim é Se vocês por acaso Tiverem ovos e tomates para a terreno É para aquele ali É para o tomo bem geral É, não é? Não tomei porque vim a calhar flores Os dois do meio É para o tomo bem geral Aplausos Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.